E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. E no vídeo de hoje nós estaremos recebendo a presença de uma pessoa extremamente ilustre que fez uma viagem até a cidade mais ao sul do Hemisfério Sul. Saiba quem é após a vinheta. Então vamos lá pessoal, hoje nós estaremos recebendo o Ben-Hur que ele fez uma viagem até a cidade mais ao sul do Hemisfério Sul, o Ushuaia. Então ele vai se apresentar agora, falar um pouquinho quem ele é e depois a gente começa a conversar sobre a aventura que ele fez. Bora lá Ben-Hur, pode se apresentar aí para o pessoal, falar lá para a câmera. E aí pessoal, meu nome é Ben-Hur, tenho 33 anos, eu sou engenheiro eletrônico mas atualmente eu trabalho como coordenador técnico de monitoramento para grandes eventos. Nada a ver com a minha área, né? Maravilha. E acho que é isso. É isso, perfeito. E quando você começou a andar de moto, Ben-Hur? Só assim, para o pessoal ter uma ideia mais ou menos de como que você chegou até onde você chegou. Cara, não faz muito tempo não. Sério? Foi assim uma história meio louca porque eu sempre tive medo de moto. Eu tive um favor de andar de moto. Para mim, moto era feita para cair. Então, o tanto que eu tirei a habilitação, eu não tirei de moto, só de carro, né? E por necessidade de morar em São Paulo, sabe? O trânsito daqui é terrível. Eu falei assim, vou ter que comprar uma moto. Aí eu peguei, tinha um carro, fui lá e troquei por uma moto e estou aí. E não parou de ir lá até aqui no São Paulo. É, mas eu nunca viajei, tipo, eu fiquei uns anos só, indo e voltando para o trabalho, aqui na cidade. O máximo que eu ia até cidade próxima do interior, Sorocaba, essas coisas, mas nunca tinha viajado. Qual foi a primeira moto que você comprou? Na verdade, foi essa. Foi essa daqui? Ah, para quem não está vendo, eu vou mostrar depois. É uma lindinha, linda, maravilhosa. Que legal. Aí depois você pegou, o que fez você comprar uma outra moto e se aventurar por aí? Na verdade, foi o vídeo seu que eu assisti. Porque assim, eu queria, eu estava chegando nas minhas férias e eu queria viajar. E eu falei assim, puta, para onde que eu vou? Acho que eu vou para o deserto do Atacama. E eu comecei a pesquisar, olhar vídeo no YouTube. Aí eu achei esse é o vídeo de um cara que foi para o deserto do Atacama de ninja. Eu falei assim, puta, sou eu, cara. Eu falei, se o cara for, eu também posso ir. Então, o intuito do começo, no começo, era de ir para o deserto do Atacama de ninja. Eu falei assim, pô, o cara foi de ninja, eu tenho uma ninja, eu vou. Olha só que coincidência. Aí eu comecei a assistir todos os seus vídeos. E aí no final, acho que um dos últimos vídeos, você falou assim que você faria tudo de novo. Só que com outra moto. Eu falei assim, opa, você falou que sofreu bastante. Que também, para off-road, você pegou ripple para caramba. Muito, 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 muito. Eu vi que você deu uma distrisa na carenagem da moto. Meu Deus, então. Eu achei judiação não só comigo, que eu sofri com você. Mas a moto, eu falei, meu, não sei como essa moto sobreviveu. É. Olha. E eu vi, eu acho que bem no começo, acho que você estava na Bolívia, você falou que estava pensando em mandar moto de avião, porque não ia dar para continuar. E eu falei assim, puta mãe, que aventura, mano. É isso daí que eu... Totalmente. A minha pretensão ali naquele lugar era dali de Tariha e até o salário Uiune. Só que aí eu perguntei no aeroporto, até o Uiune, como que é a estrada? Só o ripple. Eu falei, pô, para onde não tem ripple? Para São Salvador de Rui. Fui. Estou indo. Fui embora. Então, beleza, maravilha. Então, é legal, né? Que a gente acabou de se conhecer ainda, assim, com os mesmos interesses. Tanto que eu voltei dessa viagem, eu acho que mandei uma mensagem agradecendo pelo incentivo. Que o seu vídeo, praticamente, foi que deu o início, né? De começar a fazer isso. E quando você falou assim, que faria contra a moto, que iria contra a moto, aí eu comecei a pesquisar na internet, tipo assim, puta, qual que é a moto ideal para viajar? E aí, de início, eu ia comprar uma BMW 800 e tal, e surgiu a oportunidade, apareceu a 1.200. Aí eu falei assim, não, é essa. Mas eu vou te falar, do início, da ideia, até a viagem, foi um mês. Foi coisa de um mês. Eu só não fui antes, porque eu comprei a moto, o documento não estava no meu nome, então eu tive que esperar toda a documentação, e a moto, quando eu comprei, estava ali, nada, no banco, o rapaz era financiado e tal, então eu tive que esperar sair a liberação para a moto entrar no meu nome, para eu conseguir viajar. Caramba, uma vez da 1.200 é... motão, hein? É, foi. É linda. Legal. Puta de uma moto, cara, eu acho que não tem o que falar, eu não tenho igual. Para fazer isso daí, eu vou te falar, eu judio, hein, cara, da moto, hein? Ela aguenta feio. Você fez uma viagem primeiro para o Atacama, e depois você foi para o Ushuaia, né? Foi para o Ushuaia. Beleza. É, foi, tipo, o início, né? Eu fui, gostei, eu falei assim, puta, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, eu acho legal que uma das coisas, agora o Benhur, para quem não sabe, ele tem um canal também no YouTube, vou deixar na descrição o link direitinho, e o Benhur também está fazendo a mesma coisa que eu praticamente agora, né? Ele compartilha as experiências dele que ele teve nas viagens, e também faz outros comentários sobre que moto utilizar em uma viagem dessa, por exemplo. Então, eu acho legal porque, às vezes, o que, como eu servi para você, você também está servindo para outras pessoas. Sim, tanto que eu comecei a fazer os vídeos com esse intuito, porque eu falei, quando eu comecei a pesquisar para viajar de moto, eu assisti os seus vídeos e me ajudou bastante, entendeu? E eu comecei a assistir e procurar outros, então eu vi que tem bastante, mas falta informação, e às vezes você fica curioso de o que acontece, quais são os perrengues, então o pessoal faz muito vídeo, mas só de coisa boa, né? Só da parte boa, quando dá merda, ninguém mata. Nunca dá merda, né? Meu, isso que é legal, porque cada viagem é particular, não tem uma viagem igual a outra, é muito diferente. Eu comecei a fazer o vídeo, eu acho que também incentivar outras pessoas, a sair de casa e pegar a moto. Ver que é possível você pegar, fazer uma viagem dessa. Não tem... Só não vai quem realmente não quer. Não é aquela, eu quero, não. se eu fiz isso, com certeza qualquer um faz. E por que você escolheu ir para Ushuaia depois do Atacama? Cara, é assim, eu sempre gostei de lugares extremos, tipo deserto, então, falei assim, qual o lugar mais extremo que eu consigo ir agora? Eu vi Ushuaia, eu falei assim, eu quero ir para lá. Aí eu comecei a pesquisar, eu vi a carretera austral, o Torres del Paine, então eu falei assim, putz, eu vou para lá, cara, aí eu sempre me programo para ir nas férias, que eu pego 30 dias, eu falei assim, eu vou para lá. Então, para você ver, pega as férias em 30 dias, você consegue fazer um, não é um passeio, é uma aventura de verdade, porque é algo incrível. Ushuaia, eu acho que o destino lá, é que você chegar lá, é o ápice, Sim, sim. Mas o caminho, a aventura que você passa até chegar lá... Às vezes é o que muitas pessoas não entendem, mas por que você vai para lá? Não é só o fato de você chegar lá no Ushuaia, é todo o caminho, que o caminho em si é uma aventura, é tipo meio que uma metáfora, alguma coisa para a vida, não importa onde você vai chegar, o que importa é o caminho que você fez, você deixar coisas legais, ver coisas boas, vai passar uma porrada de perrengue, mas acontece, né? Você chega lá, tipo é emoção, né cara? Sim, sim. Você fala, puta, cheguei com isso. Eu consegui, eu consigo fazer as coisas, tipo, é legal. E você foi sozinho, você foi com alguém lá para o Ushuaia? Fui com um amigo, conheci ele na internet, aí antes disso eu tinha feito algumas viagens com ele, mas aqui no Brasil mesmo, e eu falei assim, puta, vamos para o Ushuaia? Ele falou, vamos embora. Então eu fui com ele, aí eu conheci mais dois rapazes, que eles vinham de Boa Vista, certo, e de Roraima, né? E a gente combinou de se encontrar no Chile, em Santiago. Eles já iam fazer essa mesma expedição, e a gente combinou de se encontrar em Santiago. Maravilha. Você acha importante, por exemplo, se você foi com esse rapaz, vocês fizeram alguns passeios antes, você acha importante ter esse, se conhecerem, fazer, para saber como que é o ritmo um do outro? Claro. Teve muito perrengue, briga entre vocês, ou foi bem tranquilo? Não, foi super tranquilo. Acho que o fato de você tentar conhecer a pessoa antes, tentar viajar com ela, passar uns dias, para saber como que é essa conexão, né? Eu acho que é extremamente importante. Imagina você viajar com uma pessoa 14 mil quilômetros, que você não se dá bem. Não conhece, não sabe como que é mais ou menos a rotina dela. Então, para não ter briga, para não ter gaste na viagem e estragar a sua aventura, acho que é melhor conhecer e ter certeza, falar assim, não, é com essa pessoa. Não, tem que ser parceiro, a pessoa tem que ser parceira. Porque imagina, você está lá no meio da carreteira austral, o cara, cansei, vou voltar. Porra, velho. Como assim vai voltar? Então, você falou que foi com seu amigo e por que que você foi com seu amigo, assim, tem algum motivo especial de você não ter ido sozinho? Cara, eu acho que assim, essa viagem, como que ela é muito longa e você passa a lugares extremos, desertos, acho que é extremamente importante você ter alguém. Tem muitas pessoas que viajam sozinhas, mas ela tem que estar muito bem preparada e também, se acontecer alguma coisa com ela, ela fodeu, né? Fodeu. Literalmente, porque no meio do nada. No meio do nada, você não tem apoio, às vezes você não consegue chamar uma ajuda. Sim. Então, acho que para esse caso vale a pena você ter suporte. Também a companhia, né? Sim, sim. Não, é que tem, é muito complicado esse negócio, porque tem os dois opostos. É muito legal você viajar com alguém, é sensacional. Isso eu adoro, mas viajar sozinho também é um negócio bem interessante. Eu ainda vou gravar, eu vou ter uma entrevista com uma pessoa que é sobre esse negócio de psicologia e tal, e a gente vai ter uma conversa legal com ela e depois você dá uma olhada, porque é uma loucura. É, mas mesmo assim você tem que ter, eu acho que o, o grande, o, o, a grande sacada do negócio é o psicológico. Sim, é. Porque eu preparo o físico nem tanto, mas o psicológico, o afeta, muito. Depois quando você se dá conta que você já está muito longe de casa, as coisas começam a dar errado, você olha para trás e você fala assim, puta que que eu estou fazendo? Como que eu vou voltar? Não, eu se pergunto, o que que eu estou fazendo aqui? Eu já me fiz essa pergunta, tanto que a gente chegou em El Calafate, eu parei, já estava todo mundo meio desanimado, porque estava dando uns problemas com uma moto lá e eu parei, pensei, tipo assim, puta, foda, que 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 é? Que ideia que eu tive de vir nessa porcaria, que beleza. Mas foi assim, uns 10 minutos só. Eu achei engraçado, você pega, passa por todos esses perrengues, você fala, não volto, não volto, não sei o que, mas está voltando para casa, depois da viagem, você já pensando na próxima, né? Cara, mas eu vou te falar, eu acho que cada perrengue, cada, eu já caí de moto várias vezes, mas cada dificuldade, cada perrengue, eu curto bastante, eu dou risada, mas é, tem que ser assim. Os caras falam assim, mas você é louco? Eu falei assim, eu pego, a moto cai, eu comemoro, eu dou risada. Adianta alguma coisa se estressar quando acontece isso? A moto vai continuar caída no chão, você vai continuar no mesmo lugar, não vai acontecer nada demais, você tem que fazer alguma coisa. E se você não levar de uma maneira assim, mais tranquila, é complicado. É o que você falou, do psicológico. Quanto mais coisa ruim você pensar ali na hora, meu, pior você vai ficar, vai estragar. Agora, relacionada já à viagem mesmo em si, quantos quilômetros vocês percorreram por dia? aproximadamente. É difícil porque assim, te falar precisamente, porque saiu totalmente fora do planejamento. O plano era fazer 600, 500, 600 quilômetros por dia, mas teve dia que a gente andou quase mil e teve dia que a gente andou só 300. Caramba! Porque uma das motos, quando a gente chegou em Santiago, até Santiago foi tudo dentro do cronograma. Mas quando a gente chegou em Santiago, uma das motos do pessoal que estava vindo de Boa Vista começou a dar muito problema, então ele tinha que manter uma média de 100, 120 no máximo que ela esquentava, então atrasou muito, ele teve que arrumar, então atrasou muito o cronograma. Então, percurso que a gente tinha planejado de fazer 600 quilômetros no dia, a gente conseguiu fazer 300 no máximo e teve dia que nem esse. Mas assim, é uma coisa interessante também, porque a gente faz todo o planejamento às vezes, só que você tem que já estar preparado para não seguir aquilo. É uma coisa meio bizarra. Lógico, você vai com o objetivo de ser atingido e tal, mas se não acontecer por causa de estrada ruim, de problema com moto ou de algumas outras coisas, vai fazer o quê? Até isso, você chegou a pegar alguma estrada fechada, bloqueada, alguma coisa? Sim, peguei, peguei. quanto tempo você ficou parado? Você lembra mais ou menos? Cara, assim, foi parado, parado, a gente não chegou a ficar, mas a gente teve que voltar muito, muito. A gente começou a fazer a carretera austral e quando a gente chegou em Ornopirem, a gente ficou sabendo que teve um desastre, caiu, teve um avalanche na cordilheira, numa montanha lá, e em Alcalafate, entre Alcalafate e Santa Luzia, sumiu 5 km da estrada. Caramba! E a gente estava em Ornopirem, a gente foi até em Alcalafate, chegou lá, a estrada estava fechada, não deixaram a gente passar, também nem tinha como. Sim, e ficar esperando também não ia dar. A gente tinha duas opções, vou tentar pegar um barco particular e atravessar essa parte, que não deu, ou era voltar para Portaumonte e fazer a descer a 40 km. Ah, legal, pelo menos pegou a 40 km, descendo. Foi uma decepção tremenda, tipo, deu uma desanimada porque o plano era fazer toda a carretera austral e começou, e era a parte mais bonita da viagem. E quando a gente chegou lá, tipo, foi um balde de água fria. A gente só não ficou mais, mais, se mafetou tanto mais desanimado porque muita gente morreu, a gente entendeu por um motivo que a gente não poderia prosseguir. Mas, deu uma broxada. Mas é assim, né? É que nem um rapaz, o colega meu que estava com a gente falou. Fechou uma porta e abriu outra porque o outro caminho que a gente fez pela, por Bariloche, foi tão espetacular quanto, né? Sério? Então, ali é maravilhoso. E por que que vocês resolveram, eu já imagino até a resposta, mas por que que vocês resolveram descer pela carreteira austral? Porque tem como você descer pela ruta 3, né? Que é próximo da costa argentina e vai até o Chua e depois poderia ter voltado talvez pela carreteira austral ou pela ruta 40, não sei. Não, mas foi pelo desafio. Pelo desafio mesmo. É, porque é 1.200 quilômetros de praticamente rípio, né? E ali é espetacular a paisagem. Então, tipo, senão temos que fazer a carreteira austral. Tanto que não deu pra gente completar, mas um dia eu pretendo voltar só pra fazer. Só pra terminar. Só pra terminar. Eu vou confessar que eu fiquei bem traumatizado com o rípio, viu? Cara, isso que eu falei eu vou pegar uma menininha que consiga passar um pouco mais fácil porque olha, foi complicado. Uma pergunta, vocês passaram pelo Uruguai, pela Argentina e pelo Chile, certo? E vocês tiveram algum problema nas aduanas, alguma coisa ou não? É, foi na aduana que tava chegando já no Chuaia. A gente passou ali, entramos, saímos da Argentina é que é muito estranho ali, né? Tem pra você entrar na Argentina de novo tem que passar pelo Chile. Aquela parte ali, eu mando ideia. no estreito de São Francisco. Estreito de São Francisco não, Estreito de Magalhães. E saindo do Chile pra entrar na Argentina que era o trecho que faltava pra chegar no Chuaia, o rapaz ele tava com a moto dele, o André que foi comigo, a moto dele tava no nome da empresa dele. E o rapaz da aduana encrencou, falou que ele tinha que ter uma autorização pra entrar com a moto num país. E a gente já tinha entrado e saído da Argentina várias vezes. E foi que não poderia, não poderia, ele explicando que ele era o dono da empresa, porque ele teria que dar uma autorização pra ele mesmo. E acabou, o final da história, acabou liberando, mas perguntou quantos dias que ele ia passar lá, ele falou assim, não, é só uns dois dias, ele falou assim, sabe que se você não voltar em dois dias, você pode ser preso, né? Caramba. Aí ele falou assim, não sei, tá? Eu não tá, beleza, tranquilo. Mas ele quase não demorou muito pra liberar ele, ele quase que não faz, tanto que quando a gente chega lá no Echuaia, a gente tira muito barato dele, que a gente fala assim, pô, chegando, você quase não chega no Echuaia. Seria sacanagem descer todo o negócio e não entrar por causa disso. Mas o pior é isso, o cara passa todas as fronteiras sem problema nenhum, chega na bendita, encontra o ser humano abençoado pra... Faltando alguns quilômetros, não ia deixar ele passar. Mas do restante foi tranquilo. Não, o restante foi tranquilo. Mas tanto que na volta não tinha dado a saída, a entrada da moto dele no país. Só tinha dado a entrada dele, não da moto. Isso dá uma... A gente teve... Tanto que pra sair, tanto que pra entrar quanto pra sair, ele teve um problema. Eu sei, não sei se você lembra no Paraguai que eu tive um problema lascado por causa disso. Foi a primeira vez que eu tava entrando em outro país, eu fui entrando. Não tinha posto de migração, não tinha nada ali que obstruísse a passagem, eu fui. Só fui descobrir quando eu fui sair da Bolívia que eu precisava ter dado a entrada da moto e ter dado a minha entrada no país. Ou seja, eu entrei no Paraguai totalmente aleatório. E pra sair... Puta, que mal. E de propina, alguma coisa que teve que pagar pra policial, chegou a ter algum caso ou foi bem sossegado? Não, foi bem sossegado. Tanto que... Eu... Assim, né? Eu... Cheguei a achar que isso era mito, né? Porque eu nunca tive... Tanto que na outra viagem também nunca tive problema com polícia. e eles foram sempre muito cordial pra gente. Então... Mas sempre quando chegava perto dos bloqueios na Argentina, principalmente na Argentina, eu ligava a câmera e... Quando eles vinham pra conversar e olhava a câmera, eu vi o vídeo, você ligando a câmera. Deixa eu ligar a câmera aqui. Pode passar, pode passar. Então, eu vi algum pessoal falando que na Argentina o pessoal era extremamente corrupto. mas eu fui parado muitas vezes na Argentina e em todas nunca tive nada, nenhum tipo de problema também. Então, pode acontecer, beleza, mas... Comigo e com você ainda vem aqui sem problema. Beleza. Você já tinha visto a cordilheira, né? Dos antes, quando você foi pra Atacama. E qual que foi a sua sensação de ver e rever depois? Cara, assim, que é a primeira vez eu vim do Chile pra Argentina e eu tô a subir. Mas é, não. A primeira vez é espetacular, né? Que você mal consegue andar com a moto. Você fica distraído. Fica que nem bobo, né? Fica que nem bobo. A segunda vez foi meio... Uns foi tanta surpresa, né? Sim, sim. É sempre emocionante, mas... Você fez a passagem pelo mesmo ponto ou em pontos diferentes? Eu acho que é mais por isso também, né? Se você passa em um ponto diferente, você vai ter paisagens, sensações diferentes, talvez. É, como que a gente já tinha passado por esses trechos, a gente usou até a chegada em Valparaíso como um deslocamento. Sim, sim. Então a gente não foi curtindo, nem nada. Fica bem padronizado. Você já passou, você já conhece, então você quer conhecer coisas novas. Exatamente. Então foi bem tranquilo, mas a primeira vez foi não ter uma semana. Você chega lá... E de longe você vê, né? Você só vê por foto, vídeo, essas coisas. Quando você... Está lá, é sensacional. Você fez a passagem no passo do... Como que é o nome? Jesus Cristo, que é do Los Caracoles. Você foi de Mendoza até Santiago. É. Mas nessa... Nessa viagem agora, a gente não chegou a ficar em Mendoza mesmo, na cidade. A gente acampou no meio da cordilheira lá, já chegando. Que legal. A gente... Chegou, estava aí, a gente falou assim, não, vamos tentar atravessar, como... A gente viu um... Sei lá, era um lago lá, bem afastado, a gente viu assim, a pontinha dele, a gente falou, vamos tentar ir lá? A gente pegou umas estradas alternativas lá e a gente chegou... Essa é a graça, isso que é legal, fazer alguma coisa diferente, chegar até... Ficar às vezes onde... Talvez nem ninguém tenha ficado lá ainda, passar uma noite e cai fora. Foi um dos campings mais... Foda, mas se acordar naquele lugar, você fala assim, caralho, Estou fazendo a coisa certa. E você passou muito frio quando você foi, tanto nesse campings que você fez, quanto no Ushuaio, ou estava uma temperatura... para dormir não, em camping não passei, a gente não chegou a passar frio não, mas foi tranquilo. Também a gente foi muito bem preparado, né? Sim, sim. A gente foi preparado, eu fui preparado para menos 10 para camping, então... Aí passou calor até. Não, passei, teve camping lá que eu dormia sem camiseta porque estava muito calor. Sim, sim. E acontece, acontece, não, lá de fora estava muito frio, lá de fora a gente chegou a pegar menos 2, e durante a madrugada para ir menos 5, até mais. Mas é melhor você, nesse caso, ir muito bem preparado do que você ficar dependendo de ter alguma coisa ali, porque... Se você não tem, o que acontece? Passar calor, tudo bem. Não, é, exatamente. Calor, você consegue tirar a roupa, frio, você tem que colocar, cara, e se você não tiver, você se lasca. Então é bem complicado. Quando está frio, a gente foi muito bem preparado. Quanto tempo durou, no total, essa viagem até Ushuaia? Por exatamente 30 dias. Exatamente 30 dias. 30 dias. Caramba. Tanto que eu ia terminar uns 2 dias antes, eu ia dar uma enrolada em Blumenau, passei lá. Quer saber, eu estava passando em... Eu estava... Acho que eu passei em uma cidadezinha antes, me falaram que ia ter o tal de Summerfest. Eu passei. Já que eu estou aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Então, pessoal, esta foi a primeira parte do vídeo com a entrevista do Ben Hur. Eu tive que dividir em duas partes porque ficou muito grande. Teve muita coisa, muita história para ele contar, mas eu tive que dividir em dois. Mas, semana que vem vai ter a continuação. Ele vai contar como que chegou direitinho até Ushuaia, como que foi a chegada dele até Ushuaia, algumas desventuras que aconteceram e também vai falar para a gente quais são os planos dele futuro para as outras viagens. Lembrando que para contribuir com este projeto Missão Mundo que vai de São Paulo até Ushuaia e do Ushuaia até o Alasca, você pode entrar no site www.vaquinha.com.br e fazer uma doação de qualquer valor. Lembrando que doações acima de R$4,00 você ganha um adesivo Missão Mundo. Igual esse daqui. Beleza? Também tem outras maneiras de você contribuir com o projeto que é curtindo a página no Facebook, seguindo Missão Mundo no Instagram e, óbvio, claramente curtindo este vídeo, compartilhando este vídeo e se inscrevendo no canal. E se você deseja mais informações, mais histórias, mais fotos, mais vídeos, você pode entrar no site Missão Mundo. Fechado? Todos os links estarão na descrição deste vídeo. Então, não perca a oportunidade de ir lá, clicar, curtir, compartilhar, seguir e se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Então, eu vejo vocês na semana que vem com a continuação da entrevista com o Benhor. Um beijo, um abraço a todos e Missão Mundo! Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.